que os deputados façam seu registro biométrico. Presidência, no termo dos parágrafos primeiros do artigo 162 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera-se aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. O ofício do senhor Marcelo Rodrigo Barbosa, gerente-geral do Espaço Cidadania e coordenador do PROCON, Assembleia, em que responde ao requerimento da comissão, número 2.121-2019, informando que o PROCON, Assembleia, não tem poder de polícia e, portanto, não pode fiscalizar as relações de consumo. As providências sugeridas pela comissão devem ser encaminhadas à promotoria de justiça da comarca de Barão de Cocais, com informações sobre o nome e endereço do banco que deixou de atender a população. Primeiro, agradeço ao Marcelo Rodrigo Barbosa. Já tive conhecimento de que o banco voltou a funcionar. Vou ver, acho que tem que ver aqui quem que entrou com esse requerimento, para ver se há interesse realmente de mandar para a promotoria e ver e analisar quantos dias que foi parado e por que ficou parado. A presidência acusa em seguimento as seguintes proposições. Projeto de Lei nº 189, de 2019, do primeiro turno, deputado Cleitinho Azevedo. Segunda parte do dia. Segunda parte do dia. Passe a primeira fase da ordem do dia, que compreende discussão e votação de pareceres sobre a proposição sujeitos à apreciação do plenário. Projeto de Lei nº 1579, de 2015, em segundo turno, de autoria do deputado João Leite, relator Elismar Prado. Indago ao deputado se está pronto para aparecer e com a palavra. Sim, presidente. À disposição. De autoria, deputado João Leite, a proposição em epígrafe resultante do desarquivamento do Projeto de Lei nº 785, de 2011, que, por sua vez, foi resultante do desarquivamento do Projeto de Lei nº 266, de 2007, dispõe sobre a notificação de infração de trânsito enviada ao infrator pelo DETRAN por remessa postal. Aprovada no primeiro turno, na forma original, a proposição retorna agora a este orco aleijado a fim de receber parecer para o segundo turno, conforme o artigo 189, combinado com o artigo 102, inciso 4º, alineado ao regimento interno. Tendo em vista que a proposição foi aprovada pelo plenar da Casa, na forma original, reiteramos nossa posição externada quando a tramitação no primeiro turno. Vale dizer que a proposição é meritória e oportuna e se harmoniza com a Carta da República, na medida em que preserva o direito de defesa daquilo que haja sido simplesmente apontado como transgressor de uma regra de trânsito, ou seja, impõe que a administração o notifique por aviso de recebimento a R para, posteriormente, aplicar-se a multa. Realizamos singelas modificações no projeto a fim de aprimorar a sua redação e, em cumprimento à técnica legislativa, razão pela qual apresentamos o substitutivo número 1. Pelas razões aduzidas, opinamos pela aprovação no segundo turno do projeto de lei, 1579-2015, na forma do substitutivo número 1, a seguir apresentado. Substitutivo número 1, dispõe sobre a notificação de infração de trânsito enviado ao infrator pelo DETRAN, por remessa postal. Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, decreta, artigo 1º, Departamento de Trânsito de Minas Gerais, DETRAN-MG, enviará a notificação de infração de trânsito ao infrator por remessa postal com aviso de recebimento. Artigo 2º, a notificação a que se refere o artigo 1º será considerada válida quando assinado e datado o respectivo aviso de recebimento pelo destinatário. Paráfro único, a data de assinatura do aviso de recebimento será utilizada para início da contagem do prazo a que se refere o paráfro 4º do artigo 282 da Lei Federal 9.503, de 23 de setembro de 1997. Essa lei entre vigor na data de sua publicação. É isso, presidente. Obrigado, Luiz Mar Padro. Coloco em discussão o projeto. Ninguém quer discutir, não? Peço só dois minutos para suspender a sessão por dois minutos. Se há requerimento de minha autoria. Deputado Bartô. Apresenta o requerimento de adiamento de discussão. Projeto 1579. Em votação. Para apresentar a declaração, discussão de voto. A sua vota? Está bom. Em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Volta a presidência para o nosso presidente Bartô. Aproveitando para declarar aqui meu voto, sobre esse requerimento de adiação. Adiantamento aí, adiação, adiação, adiamento de discussão. Porque se trata de um projeto que, no primeiro turno, eu votei contrariamente aqui na comissão. Conversando com o deputado João Leite, entendendo um pouco mais o projeto, e pensando em outras alternativas, em plenário, eu votei a favor e iria apresentar uma emenda, mas devido a problemas de saúde, essa semana, e corrido também, teve plenário extraordinário hoje, não deu para me conversar com o João Leite a tempo, para discutir com ele, e ter o cuidado de falar qualquer emenda que eu queria apresentar. Porque o motivo de eu ter votado contrariamente no primeiro turno é tornando obrigado que seja por AR. E eu queria também tornar uma opção para que o infrator possa receber via e-mail. Então, é apenas uma emenda bem simples, mas preferia redigir com calma essa emenda e conversar com calma com o João Leite antes de apresentar. Então, por isso que eu estou adiando para a próxima reunião. Sendo assim, projeto de lei número 939 de 2015, em primeiro turno, de autoria do Sábio Souza Cruz, onde eu sou o relator e estou pronto para poder... Presidente. Pois não, fique à vontade. É antes? É depois. Já pode? Desculpe, presidente. A minha terceira é clara. É depois. que dispõe sobre a divulgação da internet dos valores arrecadados pelo Estado com ICMS incidentes sobre a tarifa de energia elétrica. Estou pronto para poder falar o relatório, para fazer o relatório, ler o relatório. Então, de autoria do Sábio Souza Cruz, o projeto de lei empígrafo dispõe sobre a divulgação da internet dos valores arrecadados pelo Estado com ICMS e da energia elétrica, em forma que menciona. A proposição foi distribuída nas comissões de Constituição e Justiça, Defesa do Consumidor e do Contribuinte. A Comissão de Constituição e Justiça manifestou pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto da forma substitutiva número 1, que apresentou à Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte e opinou pela aprovação pelo projeto da forma substitutiva número 1, apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça. Durante a discussão, a proposta do primeiro turno em plenário foi apresentada em emenda número 1, que venha agora a esta comissão nos termos regimentais para receber. Só um segundo. Então está no segundo turno, não é? Então está no segundo turno, não é? Entendi. Fundamentação. A emenda em análise da nova redação do artigo número 1 do projeto de lei de estudo dispõe que o Estado divulgará mensalmente o valor total arrecadado semestralmente imediato anterior, segundo a classe e subclasse do consumo ICMS relativa à comercialização de energia elétrica observada do exposto do artigo 151 da Constituição Estadual. De acordo com o artigo 151, a Carta Mineira, o Estado divulgará no órgão oficial até o último dia do mês subsequente ao do arrecadação. O montante de cada um dos tributos arrecadados, os recursos recebidos e os transferidos sob a forma de convênio, os valores de origem tributária, entregues e a entregar e a expressão numérica de critério de rateio. Percebe-se que a alteração pretendida torna-se a proposta legislativa mais objetiva e consentânea com o ordenamento jurídico estadual, sem prejudicar a iniciativa do autor, isto é, fica integralmente mantida publicidade e transparência almejada. Assim, entendemos que a emenda nº 1 aprimora a proposição em comento. Conclusão, em visto exposto, opinamos pela aprovação da emenda nº 1 apresentada em plenário ao projeto de lei 939 de 2015 de Salva-Suda Cruz. Bom, presidente, eu peço vista dessa proposição. Só por curiosidade... É o seguinte, eu creio, presidente, que essa emenda que gerou o substitutivo, ela não aprimora, na verdade, ela confunde muito e desfigura o projeto original, que ele tratava da divulgação dos valores arrecadados trimestralmente, agora para semestralmente. Então, várias questões que são discriminadas no projeto original foram excluídas, que tratavam, inclusive, daquelas pessoas que tinham benefícios tributários, do ICMS, é totalmente excluído, e desfigura totalmente a ideia original do autor. Então, na verdade, eu acho que a emenda era extremamente confusa e ela não aprimora a intenção original do autor, por isso, eu peço vista para que a gente possa discutir melhor a matéria. Ok. Tem que pôr em votação? Não, não é? Está concedido, não é? É automático, não é? Concedido. Concedido. Obrigado, presidente. Eu acho que o sábio está tudo ok. O sábio vai virar como... Não, não está não. Não é essa emenda, isso? Estaria se não fosse essa emenda. Ah, entendi. É, ele falou comigo lá. Segurou, ela está passada, passada. Sendo assim, passo para o próximo projeto de lei, número 189, de 2019, primeiro turno. Disponho sobre a renovação automática de contrato de execução continuada e sobre a contratação de serviços ou aquisição de produtos após o período de teste pelo consumidor. Autor, deputado Dalmo Ribeiro, relator, deputado Cleitinho Azevedo. Indago ao relator se está pronto para poder emitir seu parecer. Sim, senhor presidente. Com a palavra, deputado Cleitinho. Boa tarde. Relatório de autoria do deputado Dalmo Ribeiro Silva. O projeto Empígrafe dispõe sobre a renovação automática de contrato de execução continuada e sobre a contratração de serviços ou aquisição de produto após o período de teste pelo consumidor. Publicado no Diário do Legislativo, 1 de 3 de 2019, foi o projeto distribuído às comissões de Constituição e Justiça de Defesa do Consumidor e do Contribuinte e de Desenvolvimento Econômico para receber o parecer. Em cumprimento do disposto do artigo 173 do Regimento Interno, foi anexada a proposição do projeto de lei nº 50, barra 2015, que proíba a renovação automática dos contratos para fornecimento de produtos e prestação de serviços por assinatura de autoria do deputado Fred Costa. Desarquivado o requerimento do deputado Antônio Carlos Arantes. Vem agora o projeto a esta comissão para receber o parecer quanto ao mérito nos termos do artigo 188 combinado do Regimento Interno. Fundamentação. O projeto em análise pretende, em síntese, estabelecer regras para a renovação automática em contratos de execução continuada de forma a garantir ao consumidor o direito de não renová-lo, bem como para a contratação de serviços ou aquisição do produto, após período de teste pelo consumidor, para prover meios para que o consumidor exerça seu direito de não renovar o contrato de execução continuada. O projeto prevê que a empresa enviará ele com a com a antecedência mínima que fixa aviso que informe a data em que se dará a renovação. O procedimento para recuso e a data de suspensão do fornecimento do produto ou da prestação do serviço no caso de não renovação do contrato. Além disso, no caso de fornecimento de produto ou prestação de serviço de forma gratuita para fim de teste pelo consumidor. O projeto estabelece que será prestada informação sobre as condições de contratação ao final do período de teste. A Comissão de Constituição e Justiça, embora não tenha vislumbrado o óbice de natureza jurídica, a sua aprovação apresentou o substitutivo número 1, que, além de promover adequações de técnica legislativa, propõe alterações no conteúdo da proposta. Destacamos a previsão de exigência, mas amenas, em relação aos contratos com prazo inferior, 60 dias, e a exerção de dispositivo, prevendo que a prestação de serviço ou fornecimento de mercadorias após o período de teste só poderá ser objeto de cobrança após a manifestação expressa do consumidor. No que diz respeito ao mérito no âmbito dessa comissão, o projeto de lei visa exatamente proteger o consumidor. Proteger o consumidor, viu, Bartô? Então, presta atenção aí. Evitando que ele tenha que arcar com o custo de um contrato renovado automaticamente sem o seu consentimento. Entendemos que a proposta efetiva é direito do consumidor, resguardando-o de eventual abusividade e, ao mesmo tempo, não impede que ele possa se valer da renovação automática de contratos, caso seja de sua vontade. A proposição lhe garante segurança jurídica e coíbe práticas abusivas, coadumando-se com a política nacional de relações de consumo. Entendemos que o substitutivo apresentado no âmbito da Comissão de Constituição e Justiça aprimora o texto original. A previsão no artigo 2 leva em conta uma gama de serviços de prestação continuada, especialmente de prestação mensal, postos à disposição de consumidor nos dias atuais, inclusive por meio de novas tecnologias e plataformas. Além disso, no que se refere à contratação, após a prestação de serviços ou fornecimento de mercadorias de forma gratuita, ele efetiva o disposto no artigo 39 no Código de Defesa do Consumidor, dispondo que ele só poderá ser objeto de cobrança após a manifestação expressa do consumidor pela continuidade. Conforme ressaltado pela Comissão de Constituição e Justiça, o projeto já reflete várias adequações propostas no bojo no projeto Lei nº 50, barra 2015, pelo que já está atendido ou disposto da decisão normativa da presidência nº 12, de 2003, que impõe a manifestação sobre o projeto anexado à proposição. Dessa forma, carregado de relevância social, o projeto deve prosperar nesta casa. Conclusão. Em fase do exposto opinando pela aprovação do projeto Lei nº 189, barra 2019, no primeiro turno, na forma do substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Justiça. Obrigado. Em discussão, aparecer. Gostaria de falar só o seguinte. que, apesar de estar escrito aí, Cleitinho, que é em defesa do consumidor, vai lembrar que o papel aceita tudo. E que eu tive um caso, até que passar para vocês, que eu contratei um serviço de aplicativo, onde eu não prestei bem atenção, entrei em um período realmente de testes, e falei, vou ver, depois eu vejo se continua ou não. E é sempre assim, o período de teste é sempre junto com, vai ser tanto de teste, depois, que está contratado. Só que eu não tinha prestado atenção que o valor era semanal, em vez de ser valor mensal, 26 reais, pago semanalmente. E, quando eu fui, entrei para fazer o teste, no meio do teste, eu resolvi olhar o valor direitinho, porque, como era teste, nem preste atenção direito. Aí, quando eu vi que o valor era alto, eu falei assim, não, não dá para ficar pagando um negócio desse assim, à toa, não. E, com isso, eu tive a intenção de cancelar, mas, na correria, acabei não cancelando. E, quando eu fui correr para cancelar, tinha se passado ali poucas horas, quatro horas, do período de teste, e eles já tinham me cobrado aí seus 26 reais para outra semana. Realmente, a gente fica chateado, mas, hora alguma, eu falei, preciso de uma babá, preciso de alguém para me defender. Eu olhei e falei, bobiei. Eu não assumi, a minha responsabilidade de estar atento ao horário, ao tempo do teste, para poder cancelar o serviço e não ser cobrado para isso. Então, é aquilo que eu sempre falo, quanto mais o governo intervém na forma de operar do mercado como um todo, mas ele cria problemas que nós aqui não somos capazes de perceber. Às vezes, essa forma de ter o teste e, logo em seguida, a forma automática de cumprir o formato, é até um estímulo para que os próprios serviços se coloquem em disposição do teste. Por que ele está me doando esse período de teste? Não existe almoço grátis. Ele está colocando esse período de teste ali porque ele quer que, no final do prazo, eu realmente contrate. E, se, por acaso, eu bobiei, como foi o caso aqui, e acabei pagando para um serviço que eu, na verdade, não queria, isso foi bom, porque ajudou a financiar o teste de outras pessoas, ajudou o estímulo a ter esse teste para outras pessoas. Então, eu sempre vou votar em prol de que o mercado mesmo se autodetermine quais são as melhores práticas, porque, sendo assim, sempre a intenção do empreendedor vai ser buscar realmente a melhor solução onde ele consiga atrair mais consumidores. E a gente aqui, criando regras, nós vamos engessando o mercado naquilo que, na nossa visão, que a gente aqui não tem tanta praticidade do dia a dia ou as inovações que vão acontecendo, para determinar o que seria melhor. E aqui é, claramente, uma violação da liberdade contratual. Então, sendo assim, eu vou encaminhar para votar não. Inserra-se alguém em discussão? Inserra-se a discussão. Em votação, aparecer. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado com um voto contra o deputado Barton. passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende no recebimento a discussão e votação de proposições das comissões. Algum deputado queira apresentar algum requerimento? Não tendo requerimento, passa-se para o encerramento. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares aqui presentes. a princípio também, queria até levantar aqui a discussão antes de encerrar, já que eu realmente agradeço a presença de vocês, de vocês estarem sempre aqui para poder fazer a reunião acontecer. A gente chegou a comentar de diminuir o horário para 16h, para 15h45, 15h30. Vamos para o primeiro teste para 15h45? Pode ser? A prática não muda nada. É porque às vezes acontece do plenário agarrar lá também, a gente abre aqui, suspende, mantém, pode ser também, então está bom. Porque ao que acaba o plenário a gente vem direto para cá. Caso tenha contabilitação, a gente vem aqui, abre, suspende e retorne. Ou se tiver discussão mesmo, porque eu sempre gosto de estar presente para o plenário. Então, beleza, nós vamos mudar para 15h30 também. Outra coisa que o meu assessor acabou de lembrar aqui é que tem os 15 minutos automáticos também, então a gente tem até 15h45 também. Então, ótimo. Vou pedir para mudar o horário, preciso fazer isso aqui ou posso fazer depois para poder mudar o horário? Não, é só administrativo. Administrativo, a gente muda o horário, então. Então, cumprida a finalidade da reunião, o presidente agradece ao presidente dos parlamentares e convoco os membros para a próxima reunião ordinária às 15h30. Muito obrigada. Está ok. Elismar, a consultoria me chamou a atenção aqui que esse horário pode estar encavalando com outras questões, outras comissões, e que pode ter uma dificuldade de espaço. Então, nós vamos dar uma estudada para ver como que pode se resolver isso, e aí, na semana que vem, a gente discute isso de novo. Mas eu gostaria de deixar para 15h30, semana que vem, nem que a gente... Ah, isso não vai ir mudando a ordinária. Você pode convocar uma extraordinária para as 15h30, não abre a ordinária, e aí depois, por fim, o novo horário da ordinária, assim que a gente conseguir aproximar isso. Ok. Então, sendo assim, eu convoco os membros para a próxima reunião extraordinária, às 15h30, quarta-feira que vem, e determino a laboratura da ata e inseram seus trabalhos. Ok.